Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, hoje a gente veio aqui pra raidar a base de Pestinose, que é isso mesmo, bem. Bom galera, eu trouxe aqui uma 3TNT, né tropa? Eu vim aqui quebrar essa base de novo, né tropa? Pra ver se os Pestinose que tá online ou não, né? Eu acredito que dessa vez eles estão off, tropa. Tá de madrugada já, né galera? Então, eu acredito aí que eles estão dormindo, né? E eu vi esses caras aqui, galera, farmando muito, tropa. Eles caram a muita caçinha de farm. Esperar de falar quando tiver quebrando as coisas. Isso, esqueci de colocar o roof aqui, ó. Ih, não, Platina, vai tomar o famoso, bem. Ah, mas eles não param pra estio, né galera? Antes não tava de estio aqui não, ó. É, tropa agora aqui... Bom, não sei. Bem, galera, não apareceu ninguém. Então off, então o que eu vou fazer é eu vou na base buscar bomba, né tropa? Aqui galera, ó, se eu raidar aquele quadradinho ali, ó. Fazer mais ou menos as contas aqui. Aqui galera, se eu raidar aqui, ó, tem uma, duas... Uma, duas e três. Tem três paredes, galera, pra chegar no loot. Ou seja, se eu raidar pela... Aquele meinho ali, galera, ó. Aquele meio ali. Vai ficar mais barato do que o raidar por baixo lá, né tropa? Então é isso aí, galera. Vim aqui na base pra buscar as bombas. Eu fiz mais ou menos as contas ali, né tropa? Vou usar, acho que só 12 C4, né? Vou usar 12 C4 só, tropa. E 13... 13 dinamites, tá? Então vai ficar bem baratinho pra mim raidar lá, galera. Eu não vou raidar por baixo, tropa, porque... Por baixo eles zuparam pra steel, né? Já separar o combustível do carro aqui também. Beleza? Pronto. Vamos lá pro raid então, né tropa? E dá-lhe raid bem. Vai, vai, vai. Vê, pegar nosso carrinho aqui agora. Ó, a casinha do James lá tá entrando em decay. Latim, colocar o material no seu jarvan, Pratinovski. Eu chamei ele pra morar aqui com o alfa, né tropa? Já que ele tá aqui mesmo. Não, Pratinovski, já que você tá aqui mesmo, vem aqui, ó. Vem aqui morar mais o alfa na base. Não precisa fazer outra base, não precisa fazer outro jarvan, né bem? Latim, ó, jarvanzinho. Entrando em decay, Pratinovski. Ó o jarvan dele. O pô, tudo mais chupo por dentro. Beleza, galera. Já chegamos aqui então, né? Vamos dar o nosso primeiro raid então, né tropa? Já olhei aqui. Eles não estão on, tá, galera? Não ficaram online. Eu não sei se eles estão espertos, né tropa? Esperando eu chegar com a bomba pra poder me matar, né? Mas daí, acho que não, né galera? Então é isso aí, ó. Ele tá um off mesmo. E vamos pro raid então, né Ben? Latim, não vai perder base hoje, Pratinovski. Tô um pouquinho meio rouco, galera. Hoje eu acordei cedo, né tropa? Eu acho que fica às 6 horas da manhã. Eu acordei com a dor de cabeça desgramada. Eu ainda tô com a dor de cabeça, tropa. Eu acho que eu vou ficar doente, eu não sei. Latim. Aí, ó. Não, mas tinha mais gente aqui, hein? Não sei não, galera. Mas vamos lá, vamos lá, vamos pro raid. Ah, mano. Faltou uma. Ali, galera, ó. Se eu raid a casa ali, eu vou pular uma parede de shield. É isso que eu tô falando pra vocês. É bem mais barato, tá? Então você tem que usar a cabeça, tropa. Na hora do raid ali também, tá? Você tem que cuidar bem. Aí, ó. Aqui tá faltando até uma parede de ferro, ó. Aí, tá vendo? Se eu tivesse vindo por baixo, tropa. Tem aquelas duas paredes de ferro. Uma parede de ferro, né? Que eu tinha que quebrar de novo. E mais duas de shield, né? Mais duas de shield, né, tropa? Então eu teria uma parede de ferro e mais duas de shield. E mais uma do loot, né? Então eu teria três paredes de shield e uma de ferro. E se eu raidar por aqui... Eu vou quebrar aqui, ó. Aqui já vai dar no loot, tropa, ó. Aqui se eu quebrar aqui, galera. Eu vou quebrar duas paredes de ferro e uma parede de shield. Então eu acho que tá muito mais barato, né, tropa? Ah, vamos! Faltou três ainda. Faltou duas, né? Duas, C4 e uma bombole. Ah, vamos! Platino vai se pedir. Lembrando também, Platinovski. Hoje aí, ó. Faltou só uma bombole agora. Lembrando também, né, tropa? Hoje é sexta-feira. Bem, dia de tomar. Já sabe o quê, né? Já sabe de fazer o quê, né, Platinovski? Então é isso, bem. Olha aí o gabinete lá, ó. Filha da mãe. O gabinete ainda tá grifado, tropa. Mais duas C4 vou gastar aqui, ó. É, tá aqui o gabinete, tropa. Mas isso aí. Eu já vim preparado. Já vou colocar os dois C4 aqui. E vamos pro Raid. Colocar a primeira bomba, ó, né, tropa? Que vai precisar. Cartel. Especialidade desgramada. Ele quebrou meu carro no começo do servidor, ó. Aí, ó. Perdeu a base, bem. E do outro servidor lá, tropa? Do outro servidor blog que eu tava jogando. Eu só quentei do servidor porque eu não consegui achar a base do cara que quebrou meu carro no começo do servidor, tropa. Ó, tem bastante... Ó, a M762. Beleza, mas agora eu já tenho também, tropa. Eu já troquei com o Platinovski lá. Ferro e Steel. Tem um pouquinho de pólvora aqui. Tem mais luxo de Platinovski lá, né, tropa? Então, provavelmente, vai estar o luxo principal, né? Esperando fabricar as bombas aqui. Enquanto isso, vamos pegando o luxo aqui das forças, né, galera? Ele tem aqui robô de ferro? Não sei. Bom, então é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos terminar logo esse raid aqui. Vamos pegar o gabinete. Vamos trancar isso daqui. Ah, vamos. Morreu com a bomba aí, Platinovski. Ó, o Gabinelson. Ó, o luxo ali escondido, ó. Platino, ó, o luxo escondido, Platinovski. Pro alfa não adianta você esconder luxo, Platinovski. Se eu estiver na sua base, eu vou raidar sua base de qualquer forma. Vamos ver aqui. Tem Steel, Steel, Steel. Eu preciso de Steel. Opa! Eita, nós estamos de combustível. Caraca, tropa. Eu não estava conseguindo fazer bomba por causa de faltando combustível. Agora eu volto a conseguir fazer muito, né? Pouco não, bem. Vamos quebrar as portas aqui, galera. Procurando cama, né? Aqui, ó. Tem cama aqui escondida, tá vendo? Por isso que eu falo pra você aí, galera. Raidou a base. Fecha e sai procurando... É cama, tropa. Porque vai ter cama pra todo lado escondido, tá? Então você tem que cuidar muito. Vou trancar aqui pro Platinovski não entrar. Olha, ó. Mais cama aqui escondido, tá vendo? Aí o cara fica online, galera. Na hora do raio, o cara tem a senha da base. Aí tem as portas. Ele vem aqui e consegue te matar, né? Tá vendo? Tem forma, tem coisa na mochila ali. O cara vai nascer na cama ali, tropa. O cara fabrica alguma arma, alguma coisa. Vem ali e te mata. Aí você acaba perdendo todo o seu luxo. Ó, mais cama aqui. Mais três, ó. É, Platinovski, o que eu falo pra você aí, Platinovski. Quebra a porta e sai procurando cama, velho. Porque senão você vai tomar o famoso. O famoso counter-hide, né? Onde é que você gasta todas as bombas e você acaba não ficando com nada do luxo do raios, né, tropa? Quebra esse rufo aqui pra colocar baú. Tá, Platinovski tá com a M762 na mão. Não, a Lewis. Eita, nós. Olha o tanto de luxo na mochila. M4, famas, QBZ e Lewis. Aí que eu te pergunto, tropa, pra quê? Ó, tem até um rastradorzinho, ó. Nossa, 1K de munição no rastrador. Ave Maria, bem. Tá isso aí, galera. Já separei todo o luxo aqui, tá, tropa? Deu uma separada no luxo todo aqui pra poder mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Ah, a quantidade de luxo, né, galera? Eu não tô com nenhum luxo na mochila ainda, tá? Separei todos eles aqui nos baúzinhos. Ah, não consigo subir aqui. Não tinha visto isso, não. E como vocês puderam ver ali, né, galera? Deu bastante baú de luxo, tá, tropa? Então deu muito luxo mesmo. Só tirar um desses baú aqui pra eu conseguir entrar lá pra dentro. Senão eu não vou conseguir, né, tropa? Ah, vou colocar aqui mesmo. Beleza, pronto. Então vamos lá, galera. Vou começar a mostrar o luxo pra vocês. Bom, aqui foi um luxo só de baú de... Um baú, né, galera? Só de steel, ferro e pedra, essas coisas. Aqui é o baú de farm, né, galera? De raid. Ah, ele deu bastante. 100, 200, 327 de explosivo. Então já pagou o raid, né, tropa? É, pagou o raid bem pago, né, tropa? Fiquei um pouquinho meio que no prejuízo, só porque eu já tinha raidado ela antes, né, galera? Essa base que eu já tinha gastado 126 TNT, né? Aí é um baú só de munição de 5.56, M762. Um baú de seringa e bandagem. E um baú de roupa de ferro, né, tropa? Aqui é o baú de SMG. É, munição de 762. Essas outras, essas aqui as coisas de triturar, tropa, ó. Vou triturar tudo isso daqui só pra pegar steel mesmo. Aqui é o meio baú de madeira. E aqui o baú, meio baú de itens de arma, né, galera? Essa negócio que não tinha o aparelho ainda, não, ó. Aí tem umas coisas também que eu joguei fora, tá, tropa? A maioria das coisas já sumiu também. Tinha, acho que dois ou três baú ainda. Que era de coisas que eu ia triturar, tá, galera? E como eu já tinha separado aqui dois baú de coisas que eu ia triturar, então eu já... Aqui também tem o baú de cor, né, que eu esqueci de mostrar. É, então, galera, como eu já tinha separado dois baú de coisas que eu ia triturar, então os outros baú eu deixei sumir as coisas, tá bom? Então foi, é... Tinha só SMG mesmo, essas coisas assim. Por isso que eu deixei sumir, galera. Aí eu vou pegar só as coisas... Vou começar a carregar as coisas mais importantes aqui. Aí eu vou carregar tudo pra base, depois eu volto aqui só eu ir pra base, tropa. Deixa eu ver como é que dá pra levar. A gente encheu a mochila. Eu tô levando essas munições aqui, galera, porque eu tenho... Nossa, não consigo passar aqui. Peraí, beleza. Bom. Bom, galera, eu tenho que levar essas munições aqui porque eu tenho que chegar na base, tropa. E colocar rastrador 762 e 556 lá também, galera. Também rastrador de 12, tá, por causa de hack, tá, tropa? Eu tenho que encher na base e dessa vez eu tenho que deixar ligado, né, tropa? Infelizmente, eu tenho que deixar ligado. É até mesmo o rastrador lá no miolo da base onde tá o loot, tá, tropa? Passei na trade zone, já comprei uma... Deixa eu ver... Dois... Se eu tivesse raidado pelo teto, né, tropa? Aqui já é o loot? É, galera, acho que se eu tivesse raidado pelo teto, teria saído mais barato ainda, hein? Poxa, bem bobeira, tropa. Se eu tivesse raidado pelo teto, teria saído mais barato ainda. Não tinha como eu saber, né, galera, se tava de pedra ali ou não, né? Porque por cima tava de pedra, galera. Então se eu tivesse raidado pelo teto ainda, teria saído mais barato ainda. Ou não, né? Não sei. Não é barato não tem como, galera, porque eu já tinha raidado dela antes, né? Eu já tinha tomado prejuízo. Mas eu continuamente consegui, né, faltar no teto, não. Eu continuamente consegui fazer as duas secuadas que faltavam pra chegar no loot. Pra chegar no teto ali, tropa. Aí eles simplesmente ficaram online, né, e recuperaram a base. Metade da base, na verdade, né, galera. Porque a base tava só metade dela recuperada. Só colocaram a parede, o paro partiu, mas deixaram por dentro o meio da mesma forma. No servidor, todo mundo já tem refinador de titânio, não só esses platinos que não tem. E acabaram perdendo a base também, de bobeira, né, tropa. Prontinho, é isso aí, ó. Agora vai virar a farela a base do Pratinovski e vão acordar na praia. Pratino, a praia do Pratinovski. Bom, galera, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o Mega Raiden é bem. Então se inscreve no canal. Tamo junto a nós, hein. Bom final de semana e Pratinovski. Então é isso, galera. O vídeo já está indo por aqui. Valeu e fui! Pratino!